Olá, meu nome é Nayane Pacheco e estou representando o Estado do Sergipe. Por que, na sua opinião, os jurados te escolheram para ser Miss? O que você tem de especial? Na minha opinião, eu acho que os jurados me escolheram porque eu tenho muita determinação para ir ao meu quero e também porque, no desfile, acho que deu o melhor de mim e eu acho que sou uma boa representante para representar o Estado do Sergipe no mês do Brasil, em 2010. Quero pedir a todos vocês, internautas, que votem Miss. Estou contando muito com o apoio de vocês para que eu possa representar o Brasil no Miss Universo. Obrigada a todos.